o Marcos Duval vai pra cima e aqui, os melhores momentos a gente tem que botar isso aqui pra você ver olha só da mesma forma que as pessoas diziam que eu tinha já um resultado que eu já venho investigando desde o dia 9 eu também achei que eu poderia ser parcial e não coloquei meu nome para ser relator era só essa questão e eu achava que seria interessante até a escolha de uma outra mulher pra estar, por conta da parcialidade da amiga Elisiane Gama com o ministro Flávio Dino que no dia 9 de janeiro dia 9 de janeiro dia seguinte eu mandei um ofício para o ministro Flávio Dino que eu perguntei assim quais as ações foram adotadas pelo ministro da justiça ao receber no dia anterior ao ataque o seguinte alerta do SISBIN convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos principalmente na esplanada dos ministérios mantém-se mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos isso no dia 9 dia seguinte eu já tinha essa informação exatamente porque quem presidia a CK é o senador Espinel Dio Amin e nós tínhamos acesso ao relatório da BEM então como tem aqui a questão da omissão do ministro aí a minha posição foi exatamente essa a questão da parcialidade outro fato tão solto ah porque o senador está respondendo eu estou respondendo no STF porque eu denunciei o ministro Alexandre de Moraes por parcialidade porque ele como relator ele não deveria ter feito certos atos que estão nos autos e como ele fez eu denunciei a PGR e ao STF o ministro Alexandre de Moraes pela parcialidade dele nos inquéritos dos atos antidemocráticos e aí é lógico que por revanchismo ou política ou ideológica ele me incluiu nesse inquérito que pra mim é apenas a fumaça mas eu vou tentar fazer o meu trabalho aqui vou tentar ver se tem como fazer recursos no STF para a troca da relatora não pela pessoa da senadora Elisiane Gama deixo claro aqui mas pela parcialidade porque só vocês verem a última presença do ministro Flávio Dino no Senado ela estava sentada na mesa ao lado dele e é só botar no Google que vocês vão ver um histórico de muitos anos de relacionamento então eu acho que a parcialidade da mesma forma que eu me coloquei parcial eu acho que ela poderia também se considerar parcial e colocar outra senadora no lugar que eu acho que a mulher precisa sim estar aí representando todas as outras obrigado então ele aqui ele bateu de frente com a com a amiga do Dino dizendo exatamente isso falta falta coerência a relatora tinha que ser imparcial e ela não é a primeira coisa que a relatora falou foi que dia 8 foi uma tentativa de golpe e o amor venceu a democracia venceu ou seja pelo amor de Deus totalmente petista protetora do Dino vai fazer de tudo para complicar tudo para que as narrativas continuem as mesmas então o Marcos Duval ele bota claro aqui que já bota um alerta olha ela não está tendo uma 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 não está sendo imparcial e a pessoa que está ali cara como é que uma pessoa ela está como relatora e a primeira palavra dela primeiro foi aquela demagogia a demagogia total queria eu ter uma liberdade de falar tudo o que eu penso não posso mas se eu pudesse meu Deus do céu que eu ia falar aqui você não tem ideia mas tudo bem começou aquela palhaçada de que é mulher 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 foi 5 minutos de mulher 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 aquela história toda de mulher aí você olha e fala porra mulher 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 está cheia de mulher presa e não vai porra nenhuma das mulheres então você vê essa essa hipocrisia da 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 esquerda né dizer que lutam pelo direito das mulheres não luta é um bando de mentiroso está cheia de mulher presa inocente que eles não estão lutando por elas então esse negócio de mulher é tudo mentira isso aí é tudo narrativa entendeu e aí o Marcos Zuval lhe mostra realmente vocês não estão sendo imparciais vocês simplesmente estão aqui para lutar para blindar o Dino e o Lula é isso que você está fazendo aqui na relatoria a sua posição como relatora é para blindar o Lula e o Dino claro muito simples é isso que está acontecendo hoje nessa CPI aí nós temos aqui nessa CPMI aí nós temos aqui outros deputados que são muito bons porque isso aqui você começa a entender o que realmente vai acontecer nessa CPMI que eu não acredito que vai dar para todo mundo assistir eu mesmo vou ter que escutar muito e assistir menos vamos lá presidente boa tarde primeiro cumprimento o senhor espero que essa casa aqui tenha uma boa condução essa comissão tenha uma boa condução pelo senhor também meu amigo senador Magno Malta pela segunda vice-presidência eu ouvi aqui da esquerda com relação a ter um trabalho técnico na qual inclusive eu vim aqui para poder fazer e deixar de lado narrativas contudo durante esse pouco tempo aqui de CPMI já foram levantados cinco o primeiro com relação às pessoas que estavam na porta do quartel as colocando como se fossem terroristas barderneiros sendo que isso não é historicamente da direita e segundo que estavam ali de forma pacífica ordeira pedindo ali uma indignação por conta do que de fato aconteceu de ter um ex-condenado na presidência agora é algo bastante diferente do que aconteceu dos 580 dias que os petistas ficaram em frente à polícia federal e por um motivo muito pior que é para poder saudar um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro se não me engano e então essa narrativa cai por terra para tentar descredibilizar aquelas pessoas patriotas que estavam ali de forma moderna segunda narrativa com relação aos investigados tentaram descredibilizar aqui o deputado André Fernandes por ser investigado pelo STF horas nós sabemos que hoje não há conhecimento jurídico a relacionamento jurídico então se for falar de investigação o PT está lascado porque só no governo de transição são 67 que estão investigados então peraí outra não é investigado por uma perseguição política é investigado por lavagem de dinheiro esquema de corrupção peculato então peraí não fala de investigação que senão o negócio vai ficar feio para vocês a terceira narrativa de que os eleitores do dia 8 de alguns deputados estavam nos atos do dia 8 dizendo que se tem eleitor lá aqui o deputado não pode nem estar aqui inclusive deve ser condenado se for levar essa mesma narrativa presidente o PT também está lascado porque se for considerar os crimes que o PT cometeu o Lula é o primeiro então a ser condenado novamente porque se o político responde pelo crime do seu eleitor então realmente a coisa fica complicada agora a gente precisa levantar aqui uma outra narrativa que é com relação aos terroristas se no dia 8 tiver alguém com o currículo de um César e Batiste se tiver com o currículo ali do Nicolás Maduro do Hugo Chaves a gente vai condenar se tiver ali a secessão mas muitos inocentes ali não tem o currículo ou se não porque o Lula não tem currículo ditador não tem currículo tem ficha criminal tiver a ficha criminal dessas pessoas a gente vai condenar a gente não vai fazer igual o Lula que vai virar amigo pra concluir presidente porque vai finalizar meu tempo a gente não vai se tornar amigo então quero deixar aqui bem claro que foram vocês que levantaram somente 5 narrativas no primeiro dia do CPMI e diferentemente de que muitos da esquerda ninguém levantou questões técnicas eu quero deixar uma questão técnica aqui presidente de que quando eles nos acusam de que nós vamos fazer tumulto horas os 4 últimos anos ficaram nos chamando de genocidas terroristas fascistas negacionistas homofóbicos transfóbicos e agora estão pedindo para nós não causarmos tumulto falar na verdade é causar tumulto se for eu realmente vou causar tumulto e a oposição também vai causar tumulto então tumulto é isso e por fim fiz aqui requerimentos de 4 convocações 4 requisições de imagens e um pedido da íntegra da CPMI do DF isso sim é fazer oposição de verdade técnica obrigado presidente muito obrigado deputado com a palavra o deputado Maurício aqui você vê o Nicolas sensacional é um rapaz jovem mas está fazendo uma oposição inteligente e você já viu as coisas que ele falou e já viu que ele está preparado já tem algumas coisas vindo porque várias coisas serão mostradas coisas que eu falei hoje as pessoas precisam entender a Suprema Corte brasileira chegou à conclusão porque eles decidem que porque nós temos três poderes nós temos o executivo o judiciário o legislativo e o judiciário e nenhum desses podem ser intimados a uma CPMI então por exemplo você que está pensando que o Lula vai ser intimado para depor não pode não tem como levar o Lula Fábio tem como levar um juiz da Suprema Corte intimá-lo para depor não tem como não tem como intimar o para depor na CPMI e também não tem como intimar essas pessoas essas pessoas que você gostaria que intimasse não tem como intimá-lo mas muitas coisas serão feitas e o Nicolas ele mostrou mais uma vez que as narrativas estão sendo levantadas e nós da direita precisamos mostrar para o Brasil o que realmente aconteceu e eles precisam ver olha isso é o que eles estão falando mas por exemplo isso que aconteceu me responda uma coisa por que que eles demitiram o ministro do Lula o ministro do Lula foi visto num vídeo ajudando encaminhando com as pessoas ali se o André Torres que estava nos Estados Unidos de férias foi preso por omissão e etc como que o ministro do Lula não está preso se nós vimos imagens incontestáveis de que ele sim não somente foi omisso porque ele não fez nada para pará-los mas até mesmo facilitou as ações dessas pessoas então essas coisas tem que chegar ao povo brasileiro a opinião popular tem que ver isso aí vai ser o trabalho que eu e você vamos ter que fazer nós teremos de fazer esse trabalho nós teremos por exemplo os canais de Youtube aí de direita cortar os pedaços das lives e mandar isso aí para os grupos para as pessoas porque ninguém tem saco de assistir uma live de duas horas três horas quatro horas ninguém tem saco para isso então a gente vai ter que brigar os melhores momentos momentos importantes e mostrar isso e isso ser propagado para que a gente possa ter resultado porque é uma briga de narrativa fala meus queridos é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando ajude-nos a chegar a 300 mil já estamos pertinho de 300 mil compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil não sei se você sabe disso mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA no Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às quatro horas da tarde e no Vida Gringa que é esse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro não esqueça de nos ajudar você pode ajudar com o Pix aqui está o Pix na tela você pode nos ajudar e compartilhando se inscrevendo dando o seu joinha deixando um bom comentário também tá bom Deus abençoe a todos vejo vocês na live ou no próximo vídeo um abraço e aí e aí Obrigado.